Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área Faca na Caveira. Sejam muito bem-vindos ao canal da Loja do Concurseiro, um canal que já passou de 200 mil inscritos. A gente fica muito feliz. Obrigado pelas suas visualizações, pelos seus likes. Hoje vamos a mais um vídeo que a gente espera que deixe você mais perto ainda de se tornar um soldado da Polícia Militar do glorioso Estado de Sergipe. Então nós separamos oito questões da Banca IBFC, questões recentes que caíram em prova para que você possa se ambientar ainda mais como é que tem cobrado a Banca IBFC as questões voltadas para a parte de matemática, tá certo? Fica atento, a gente pede que você fique esperto, saia das redes sociais, muito foco, muita concentração, muita fé na missão. Ao longo da aula iremos falar também um pouco sobre o nosso curso completo, sobre o nosso pacote promocional que vai deixar você cada vez mais perto de se tornar esse soldado da Polícia Militar de Sergipe. Beleza? Vem comigo então, vamos junto. Bem pessoal, vamos lá então. Primeira questão em base a 2017. Um marceneiro possui duas barras de ferro, uma com 1,40 metros de comprimento e outra com 2,45 metros de comprimento. Ele pretende cortá-las, dividi-las em barras de tamanhos iguais, de modo que cada pedaço tenha a maior medida possível. Nessas circunstâncias, o total de pedaços que o marceneiro irá cortar utilizando as duas barras de ferro E, as duas barras de ferro E. Meus amigos, prestem atenção. Quando ele falou em cortá-las tamanhos iguais, maior medida possível, a gente já linkou essa questão com o assunto múltiplos e divisores, especificamente MDC. Então, você vai ter que tirar o MDC, onde o resultado do MDC tem a ver com tamanho, tem a ver com medida. Então, o resultado do MDC tem a ver com tamanho, com medida, porque foi como ele falou aqui. Tamanhos iguais, maior medida possível, MDC, máximo divisor comum. Mas, professor, ele quer saber o número de pedaços, então não é o valor do MDC. Exato. Você já começa a questão sabendo que o que ele está perguntando na questão não será o resultado do MDC. Bem, você vai tirar o MDC de 1,40 e 2,45. Qual é a nossa dica? Toda vez que você tiver MDC de números decimais, evita fazer isso, tá? Evita fazer com o número decimal. Aqui está muito fácil. Você pode transformar os dois para centímetros. 1,40 metros é a mesma coisa que 140 centímetros. 2,45 metros é a mesma coisa que 245 centímetros. Então, você eliminou a vírgula e é lógico que o resultado do MDC, que tem a ver com tamanho, vai ser dado em centímetros. Veja quais foram as dicas da questão. Cortar as barras de ferro. Dividir tamanhos iguais. Maior medida possível. Máximo divisor comum. Então, você vai tirar o MDC de 140 e 245. Lembrando que o MDC, eu tenho que colocar aqui números primos, que sejam divisíveis pelos dois números que estão aqui. MC, eu posso colocar o 2 aqui? Não, eu não posso. Se fosse MC, aí sim eu poderia, porque aí é 140 dividido por 2,70. Mas por que eu não posso colocar o 2? Porque quando se trata de MDC, eu só posso colocar um número aqui, divisor, que seja divisor dos dois. O número 2, só o 140 consegue dividi-lo. O 245 não consegue. Dessa forma, não cabe o 2 aqui. Aí eu vou para o próximo número primo. 3. 3 não pode. Por que não pode? Porque 140 não é divisível por 3. 245 também não é divisível por 3. Como é que a gente sabe disso? Basta somar os algarismos, que você verifica que o resultado não é divisível por 3. 1 mais 4, 5. 5 mais nada, 5. 5 não divide 3. 2 mais 4, 6. 6 mais 5, 11. 11 não divide 3. Também está fora. Então, não foi o 2, não foi o 3. Vamos à próxima tentativa. O 5. O 5 vai dar certo, porque todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. 140 dividido por 5 vai dar 28, tá? 245 dividido por 5 vai dar 49. E agora, por 5 de novo, não dá. Você nunca vai voltar. Se você fizer correto, não tem mais como ir para o 3 e para o 2. Não, é para frente. 5 não dá, eu vou para o próximo. Será que o 7 é capaz? O 7 é, pessoal, tá? O 7 vai dar certo. Porque, olha só, 28 dividido por 7 dá 4. 49 dividido por 7 dá 7. Agora, 4 e 7 não tem mais quem colocar para cá, pessoal. Não tem mais. Nenhum camarada aqui vai ser divisor do 4 e do 7 ao mesmo tempo. Então, acabou a questão. 7 vezes 5, 30 e 5. Mas, professor, 35 não está na resposta. Exatamente. Lembra do início da questão que eu disse que o MDC não seria a resposta. O MDC vai ser o que foi cotado em tamanhos iguais. Maior medida possível. 35 o quê? Centímetros. Mas, cuidado, que na prova pode aparecer um 35, às vezes até na letra A. E o aluno candidato empolgado, ele vai e marca logo. Mas, você, aluno da loja do concurseiro, não vai cometer esse vacilo. Porque já observou essa questão e vai levar isso para o dia da tua prova. E, se aparecer, tu vai acertar com fé em Deus e muita fé na missão. Então, o que ele quer é o total de pedaços. Como é que eu vou responder o total de pedaços? É simples. Basta você pegar esses dois valores aqui e somar. São quatro pedaços de uma barra, cada um com 35 centímetros. Sete pedaços da outra barra, cada um com 35 centímetros. É isso que quer dizer aqui. Então, ao todo são quatro mais sete. Então, ao todo são onze pedaços. Onze pedaços, alternativa, letra B, de bola. Beleza, pessoal? Então, são quatro pedaços de uma barra de ferro no tamanho 35 centímetros e sete pedaços da outra barra de ferro no tamanho 35 centímetros. Dessa forma, quatro mais sete, onze pedaços, letra B. Ok, pessoal? Beleza? Fechamos a primeira questão. Vamos adiante, então. Bem, pessoal, vamos dar uma pausa aqui na aula. Olha só, observem. Aqui é o nosso curso completo. Nosso curso completo para a Polícia Militar de Sergipe. Você, então, que está se preparando, que ainda não sabe, tá certo? Como se preparar de uma forma adequada, aqui está o pacote da nossa Loja do Concurseiro por apenas R$ 277,00, que pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 27,81 no PagSeguro. Meus amigos, o curso completo da Loja do Concurseiro tem videoaulas de teoria, videoaulas de exercícios, tipo essa que você está tendo comigo aqui no YouTube. Você tem direito a dois simulados. Como é que funcionam os simulados? Você recebe um caderno de questões em PDF na plataforma da Loja do Concurseiro. Tem acesso, vai e resolve as questões. Um, dois dias depois, você vai ter os vídeos com os professores das respectivas disciplinas resolvendo para você todas as questões, tá? Nós temos aí a nossa revisão de véspera online. Que é uma revisão em que, na semana que antecede a sua prova, você vai ter acesso a todos os professores dando dicas, macetes, bisus, resolvendo questões da banca e outras semelhantes elaboradas pela equipe da Loja do Concurseiro também. E você tem a nossa postilha em PDF totalmente atualizada, que você pode fazer o download ou se você quiser deixar a pena na tela do seu computador, do seu celular, aí é guerra de cada um. Pessoal, R$ 277. O curso está completão, está bacana. Tivemos muito sucesso em várias outras polícias, no Maranhão, do Pará, do Ceará, do Piauí, Tocantins. E agora a gente quer invadir a Polícia Militar de Sergipe. Deixe aqui nos comentários o seu like, deixe o seu abraço, diga de onde você é, aproveite e diga também quantas questões você acertou, como estão sendo as suas dificuldades. Quem sabe num próximo vídeo a gente já volta ou eu ou outro professor de outra disciplina tocando mais especificamente nesse ponto que você pediu aqui no comentário. Agora comenta, curta, compartilhe porque é isso que vai fazer com que a gente se anime para poder colocar cada vez mais coisas gratuitas aqui no YouTube também. Agora, claro, para aqueles que têm condições de se preparar de uma forma mais completa, mais bacana, está aqui o nosso curso completo. São muitos exercícios, pessoal, muitas aulas teóricas, está certo? Então, vamos lá, seguir em frente. Valeu! Segunda questão também da prova da Embasa 2017. Carlos tem uma dívida num valor de R$ 2.300 e pretende antecipá-la. 45 dias antes do vencimento. Se a taxa de desconto simples é de 6% ao mês, então o valor que Carlos pagará pela dívida é dele. Meus amigos, 6% ao mês, 45 dias. É muito simples, é muito simples. Vamos ver primeiro qual é a taxa que foi no tempo todo. Se é 6% em um mês, quanto vai ser em um mês e meio? Por que um mês e meio? 45 dias. O mês comercial, quando a gente não fala nada, a gente tem que considerar o mês comercial, que são 30 dias. Então, 45 dias, um mês e meio. X vezes 1, X. Claro que vai cortar esse M com M de mês. 6 vezes 1,59. Então, deu 9% ao longo desse período aí. Tá? Bem, meus amigos, olha só. O valor é R$ 2.300. Mas eu vou me antecipar. Esse 9%, na verdade, é o meu desconto. Então, o R$ 2.300 é o total, é o 100%. Se eu vou ter um desconto de 9%, é o total, que é 100%, menos 9%. Então, na verdade, eu vou calcular quanto vale 91% de R$ 2.300. Esses dois zeros, cancela com esses dois zeros. 91 vezes 23, R$ 2.093. R$ 2.093, alternativa correta, letra A. Ah, mas professor, eu poderia ter feito pela fórmula do desconto simples também. Poderia, mas aqui eu estou te mostrando, estou tentando te ilustrar uma forma mais tranquila para você poder resolver. Que foi o quê? Se eu sei a taxa para um mês, eu sei para dois meses, eu sei para três meses, eu sei para um mês e meio, 45 dias. Em um mês, 6%. Em um mês e meio, 9%. Então, o desconto foi de 9%. Então, eu vou tirar 9% de R$ 2.300. Eu tinha duas opções. Podia calcular 9% de R$ 2.300 e depois pegar o R$ 2.300 e diminuir. Ou, já ir direto ao ponto, 91% de R$ 2.300. 91% de R$ 2.300. Corta dois zeros, 91 vezes 23, R$ 2.093, alternativa correta, letra A. Beleza? Fechamos a questão 2, bora em frente. Vamos lá. Terceira questão, Polícia Científica, Paraná 2017. Um retângulo tem 36 cm de perímetro, sabendo que a diferença entre as medidas da base e da altura é 2 cm. A área desse retângulo é igual a... Bem, meus amigos, vamos lá. É um retângulo. Retângulo, então, vamos lembrar como é que funciona aqui. Vamos colocar aqui mais ou menos um desenho de um retângulo. Onde aqui, por exemplo, a gente pode chamar de base e aqui a gente pode chamar de altura. Se é um retângulo, aqui também vai ser a mesma medida da base e aqui também vai ser a mesma medida da altura. Quem vai ser o perímetro, então, disso daí? 2b mais 2h. 2b mais 2h, porque você sabe que perímetro é a soma de todos os lados. 2b mais 2h. Ele disse para a gente que o perímetro desse retângulo é de 36 cm. Então, a gente pode simplificar isso tudo por 2. Toda a equação por 2. B mais H é igual a 18. Então, B mais H é igual a 18. Essa aqui é uma primeira equação. E aí ele fala o seguinte, sabendo que a diferença entre as medidas da base e da altura é 2 cm, a área desse retângulo é igual a... Olha só. De posse da informação que ele nos deu do valor do perímetro, eu cheguei a uma equação que está aqui de vermelho. E ele me forneceu uma outra, dizendo que a diferença entre as medidas da base e da altura é de 2 cm. Então, agora, eu posso juntar essas duas equações e formar o que a gente chama de sistema de equações do primeiro grau. Então, nós temos aqui B mais H igual a 18 e B menos H igual a 2. E aí você usa o método da adição. Usa o método da adição. Está muito fácil porque esse H vai cortar com o menos H e aí nós teremos B mais B, 2B. 18 mais 2, 20. Então, 20 dividido por 2. Logo, a medida da base vale 10. E quanto é que vale a medida da altura? Muito fácil. Se a base é 10, a altura tem que ser quanto? 8, porque 10 menos 8 aqui dá 2. Se a base é 10, a altura tem que ser 8, porque 10 mais 8 aqui dá 18. Então, a base é 10 e, por conclusão, a altura é 8. Dessa forma, 10 mais 8 dá 18. Mais 10 mais 8 que vai dar o 36 cm, que é o perímetro. Você pode escolher qualquer forma dessas para entender que a altura vale 8, já que a base é 10. Para não ter que colocar aqui e perder tempo. Mas o que ele quer, pessoal, na verdade, é qual é a área. É qual é a área. Então, qual vai ser a área aí, pessoal? Vai ser a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área desse retângulo vai ser 10 vezes 8. Logo, a área vai ser 10 vezes 8, 80. Como as medidas estão em centímetros? 80 centímetros quadrados. 80 centímetros quadrados, alternativa à letra D de doida. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, uma questão que envolvia a parte de sólidos geométricos, a parte da geometria plana, figuras planas, mas que nos levou a pensar, inclusive, em sistema de equações do primeiro grau e fórmula da área do retângulo. Ok? Fechamos a terceira. Quarta questão, Polícia Científica do Paraná, 2017. A probabilidade de se sortear um número múltiplo de 5 de uma urna que contém 40 bolas, numeradas de 1 a 5. Então, agora, a gente vai trabalhar um outro assunto que está no teor e tal, que é a parte de probabilidade. Bem tranquila essa questão aqui. Ele quer a probabilidade. Eu costumo dizer para os nossos alunos que a probabilidade é o quantitativo dos eventos que são favoráveis dividido pelo total de eventos. Então, o que é a probabilidade? É a divisão dos eventos favoráveis pelo total de eventos. Quem são os eventos favoráveis? É a chance de eu encontrar um múltiplo de 5. Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 5 no intervalo de 1 a 40? 1, 2, 3, 4, não são múltiplos. Começa no 5. Então, eu tenho 5. Eu tenho 10. Eu tenho 15. 20, 25, 30, 35 e 40. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números que são múltiplos. Então, quem vai ser a probabilidade? Quantidade de eventos favoráveis? 8. Total de eventos é o quantitativo das bolas. Quantas bolas são? 40 bolas. Então, 8 dividido por 40, que dá para simplificar. Por 8 dá 1, por 8 dá 5. 1 dividido por 5, 0,2, que é a mesma coisa que 20% alternativa correta, letra A. Beleza? Fechamos, letra A. Vamos para a próxima questão. Bem, vamos lá. Quinta questão, MGS 2017. Um recipiente estava com 6 litros de água e foram retirados o equivalente a 12 copos de 300 mililitros de água do recipiente. Nessas circunstâncias, o total de água em mililitros que sobrou no recipiente foi. Olha só, pessoal. Aqui é simples, é uma questão que envolve o sistema de medidas. Primeiro, eu tenho uma quantidade de 6 litros de água e retirei 12 copos de 300 ml. Então, eu vou fazer 12 vezes 300 ml. 12 vezes 3 dá 36. Com mais dois zeros. Então, na verdade, o que foi retirado aí? 3.600 ml. O recipiente tinha 6 litros. O que são 6 litros? Você sabe. Um litro tem 1.000 ml. Então, 6 litros. 6.000 ml. 6.000 ml. Nessas circunstâncias, o total de água em mililitros que sobrou no recipiente foi. O que a gente vai fazer agora, então? Então, pega o total, 6.000 ml e diminui do que foi retirado. Quanto foi retirado? 12 copos de 300 ml, que dá 3.600 ml. 6.000 menos 3.600, 0, 0, 10 menos 6, 4, 5 menos 3, 2. Ou seja, nessas circunstâncias, o total de água em mililitros que sobrou no recipiente foi 2.400 ml. Alternativa correta, letra C. Ok? Mais uma questão. Agora, uma questão de sistema de medidas. Bora para a sexta. Sexta questão, a Gerba 2017. Assinale a alternativa correta. Um comerciante concedeu desconto de 20% sobre o preço total de um produto. Porém, sobre o novo preço, concedeu outro desconto de 10%. Nessas condições, a taxa percentual de desconto concedida pelo comerciante sobre o preço total do produto foi dê. O maior erro nesse tipo de questão, que é um assunto que está muito em prática já há vários anos, está certo? Nas bancas, quaisquer que sejam elas, é o desconto sucessivo. Da mesma forma, a gente trabalha com aumento sucessivo. É a ideia do desconto composto, do juro composto. O juros sobre juros, desconto sobre desconto, que muita gente fala. Quando você tem dois descontos sucessivos, não quer dizer que você deve somá-los. 20 mais 10, 30%. Ah, então 30% letra A. Não. Por que não? Porque o primeiro desconto de 20% foi em cima de um valor. Mas o outro desconto de 10% já foi sobre o novo preço. Então, qual é a dica aí que eu sempre dou para os meus alunos? Chame de R$100 o preço inicial e aí trabalhe com relação a ele. O que você vai fazer agora? Você vai dar um desconto de 20%. Desconto de 20% sobre 100. 20% de 100, você sabe, é 20. Como é desconto, 100 menos 20, 80. Então, o novo preço é de 80. Porém, sobre o novo preço, que é de 80, concedeu outro desconto. Só que agora um desconto de 10%. Nessas condições, a taxa percentual de desconto concedida pelo comerciante sobre o preço total do produto, meus amigos, quanto é 10% de 80? É 8. 80 menos 8, 72. Então, dá uma olhada aqui. O produto começou com R$80 e terminou valendo R$72. De R$100 para R$72, baixou R$28. E é a mesma coisa que ter baixado 28%. Ou seja, nessas condições, a taxa percentual de desconto concedida pelo comerciante sobre o preço total do produto, no final das contas, ao invés de fazer dois descontos sucessivos, um de 20 e outro de 10, era a mesma coisa se ele tivesse pego o primeiro valor, o preço total de R$100 e descontado 28%, que já chegaria em R$72. Ou seja, a letra C. Emerson, se não quisesse usar R$100, quisesse usar R$200, R$300, R$1.500, daria o mesmo resultado? Daria. Sugestão minha. Use o 100 por quê? Porque o 100 é fácil trabalhar com porcentagem em cima do valor. R$100. Está certo, pessoal? Beleza? Vamos adiante. Assinale a alternativa correta. As idades de cinco funcionários de uma empresa são diferentes e consecutivas. São diferentes e consecutivas. E a média das idades é igual a 37 anos. Se o funcionário com menor idade não fizer parte dessa média, então a média dos quatro funcionários restantes passará a ser, meus amigos, então, olha só, as idades são consecutivas. Eu vou fazer o seguinte, uma idade do mais novo eu vou chamar de X. E aí os outros vão ser consecutivos, então, X mais o próximo consecutivo, quem é? X mais 1. Depois, X mais 2, mais, quem é o próximo? X mais 3, mais, e a quinta pessoa, X mais 4. Então, essas são as idades X, X mais 1, X mais 2, X mais 3, e X mais 4. Só que ele falou o seguinte, que a média dessas idades, opa, se é média, quantas idades eu somei? Cinco idades, então é isso, dividido por 5, que dá igual a 37. Média das cinco idades, soma das idades, soma das cinco idades, dividido por 5, igual a média. O que a gente vai fazer aqui, então? 1, 2, 3, 4, 5, 5X. 5X. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 5X mais 10 é igual. O 5, ele está, ele está dividindo, passa para lá, multiplicando 5 vezes 37. 5 vezes 37. 5X mais 10 é igual. 5 vezes 37, 185. Como é que vai ficar? 5X é igual. Esse 10 está somando, passa para o outro lado, diminuindo. 185 menos 10. 185 menos 10, 175, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 175 dividido por 5, que vai dar quanto? 35. Então, o que foi que a gente acabou de descobrir aí? Nós descobrimos o valor de X. Quem é o X? É o mais novo dos funcionários. O mais novo dos funcionários. Aquele que tem a menor idade, que nós chamamos de X, 35. Mas não é isso que ele quer saber. Cuidado! Porque você poderia até ficar em dúvida e querer dizer que é menor que 37, porque é 35. Não! Olha o que ele quer agora. Olha o que ele quer. Se o funcionário com menor idade não fizer parte dessa média, então a média dos quatro funcionários restantes passará a ser? Pessoal, o que tem menor idade tem 35 anos. E os outros, quantos têm? 36, já que é consecutivo. 37, 38 e 39. Ele não fazendo parte, vai ficar assim a média. Média dos quatro funcionários. Soma das quatro idades, dividido por 4. 35 mais 1, 36. 35 mais 2, 37. 38, 39. Dividido por 4. Então, qual vai ser a média, pessoal? 30, 60, 90, 120. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 9, 30. Então, 120 mais 30. 150 lá em cima. 150 dividido por 4. 150 dividido por 4 dá 37,5. Está certo, pessoal? 150 dividido por 4 dá 37,5. Ou seja, a média deles vai ser uma idade entre... A média da idade dos quatro funcionários vai ser entre 37 e 38 anos. Uma questão muito interessante de médias. Está certo? Fica atento, porque se aparecer agora, você já está sapo, já está esperto e não vai mais errar. Ok? Fechamos a questão 7. Vamos lá para a nossa última questão, então. Questão 8. Câmara Municipal de Araraquara, São Paulo, 2016. A imagem da função f de x é igual a 2 elevado a 2x menos 3, ou seja, uma função exponencial, sendo que o valor de x é a maior raiz da função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Então, ele deu aqui para a gente um exemplo de uma função do segundo grau, uma função quadrática. Para eu descobrir raiz, quando ele fala em raiz, pessoal, basta pegar a função e igualar a zero. Quem é a função? x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a zero. Então, agora nós temos uma equação do segundo grau. Tem que achar as raízes. Vamos lembrar de soma e produto. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Menos b sobre a, quem é, pessoal? Menos com menos dá mais. 5 sobre a, que é 1. Soma dá 5. Produto c sobre a. C é 4 sobre a, que é 1, 4. Então, você tem que descobrir quais são as duas raízes. Aquele famoso x' e x''. Dois números cuja soma dá 5 e que o produto dá 4. Muito fácil. 4 e 1. 4 somado com 1 dá 5. 4 multiplicado por 1 dá 4. Emerson, eu esqueci esse negócio de soma e produto na hora da prova. Como é que eu vou fazer? Fórmula de Bhaskara, né? Você vai usar aquela historinha triste lá e tal. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, blá, 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 blá. Vai chegar no mesmo resultado. Só que é um detalhe. Para essa questão, ele fala que o x é a maior raiz da função do segundo grau, da função quadrática. Se as raízes são 4 e 1, eu vou desprezar 1 porque ele quer a maior raiz. Então, x é 4. Então, quem vai ser a imagem dessa função? F de x é igual a 2 elevado a 2x menos 3. F de x é a mesma coisa para você lembrar que y, né? Que é, na verdade, a imagem dessa função. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes x. Quem é o x? É 4, né? 4. O x é 4. Menos 3. Então, nós teremos a y é igual a 2. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 é 5. 2 elevado a 5, que dá igual a 32. Então, a imagem dessa função exponencial é igual a 32, alternativa a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, olha só. Fechamos aqui a questão 8, uma questão que envolvia função exponencial e função quadrática, função no segundo grau. Fechamos as 8 questões com isso que nós nos propomos no início do vídeo. E a gente espera que você tenha, com essas 8 questões, abrilhantado ainda mais a sua preparação, que você possa, cada vez mais, chegar mais perto de se tornar um soldado da Polícia Militar do Sergipe. Continue conectado no nosso canal aqui no YouTube. Continue conectado na plataforma da Loja do Concurseiro. Continue conectado também no canal do Professor Emerson Castro. Vá lá, se inscreva. youtube.com.br Professor Emerson Castro. Muitas dicas que a gente dá lá também, em parceria com a gloriosa Loja do Concurseiro. Beleza, pessoal? Bons estudos. Fiquem com Deus. Fé na missão. Até o próximo vídeo. Valeu!